Galera, mais um vídeo gravando para vocês, hoje nós vamos gravar um vídeo diferente Hoje nós vamos acompanhar a saída para o evento na aldeia Canoanã É um evento grande, esportivo também E hoje nós estamos aqui acompanhando os meninos também, fazendo a cobertura O que aconteceu? Vamos calibrar um pneuzinho ali para poder seguir viagem, porque senão não vai não Fica na estrada É, fica na estrada, é problema Vamos mandar um abraço lá para o nosso canal Um abração para o canal do meu brother aqui Romário Xerente Romário Xerente É isso aí pessoal, estamos indo no rumo do Canoanã Só que a gente precisa calibrar o pneu para chegar lá, para não acontecer o pior Então estamos aguardando aqui ainda, formoso Fortalece o nosso canal lá, dessa moral aí Dá like, se inscreve, faz um comentário que não responde É isso aí pessoal, inscreve no nosso canal, acenda o sininho de notificação, dá um like Pessoal, é essa o trajetóriozinho, os mini ratão ali, atravessando né, então vamos lá É, a gente chegou aqui no Canoanã né, e a gente foi bem recebido né, por essas duas pessoas né, pelo... como é teu nome? Meu nome é Seu Herê Seu Herê E Berixá E Berixá Então a gente ficou muito feliz, de ser recebido aqui né, por eles É, a gente também foi, também é recebido pelo Heré né, que também, meu cunhado né, a gente ficou muito feliz e agradecido né, por tudo né Então pessoal, é isso, a gente ficou muito feliz, a gente manda um abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando né, e é isso aí, vamos continuar e acompanha a gente aqui, como é que vai ser Então pessoal, a gente tá aqui, como é que é teu nome? Léo Júlia Léo Júlia né, também na organização né Sou professora da Aldeia Cananá Isso, eu sou professora educadora, isso é muito importante né, mas eu queria falar especificamente da questão do evento, como é que tá o evento, como é organizado esse evento, né, todo ano, como é que tá hoje assim, a frente nessa organização também né, acompanhando né, organizando os jogos né, das mulheres Então pessoal, é a primeira vez que eu estou participando né, um ano atrás eu estava aqui, mas como visitante, hoje eu trabalho na Aldeia Cananá, e me convidaram pra ser mesária, e eu aceitei, é claro né, então é um jogo que ocorre todo mês de setembro, há muito tempo já acredito que eles fazem né, essa comemoração E atrai muitas etnias diferentes também né Sim, vem gente de Mato Grosso, vem gente de toda a região, é Ilha do Bananal, vem gente de Porto Nacional, então assim, é muitas etnias, muitos ilhas diferentes, é muitas línguas diferentes né Isso é importante também né, pra questão da interação social, cultural também né, é muito importante Não, então é isso professora, a gente agradece a sua contribuição né, e a gente acredita que isso é um meio esporte né Aí